Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, gente, que é só de primeiras impressões dessa novidade de Boticário, que foi lançado hoje, dia 28 de janeiro de 2019, segunda-feira, e é claro que eu já corri para adquirir o meu, porque eu gosto muito mesmo dessa linha de Boticário, eu tenho todos os splashes e eu gosto de cada um, mas já adianto que esse daqui vai ser o meu favorito do momento, eu tenho um vídeo que eu gravei falando de cada um, vou deixar linkadinho aqui para vocês, super convido vocês lá assistir porque está bem legal. Gente, não é um vídeo público, tá? E mesmo que fosse, eu prezo sempre por trazer só aquilo que eu realmente gosto, aquilo que eu realmente acho que vale a pena. Esse daqui, como eu tinha bastante pontinho acumulado lá e como está 20% de desconto e você ainda levando produtos que já terminaram, você levar a embalagem, o frasquinho, você ainda ganha mais 10%. Então, para mim, saiu quase que nada essa linha e eu super amei, claro, né? Então, vamos lá falar dessa maravilha aqui. O Boticário fala, gente, que a fragrância é gourmand, tá? Ele traz notas aí de saída de anis fresco estrelado, de coração tem frésia, flor de caramelo, orquídea, marshmallow de ouro, chantilly e vanila. De fim, tem benjoim, sândalo, ambrete, creme de baunilha, cedro cremoso e fluffy musk. Gente, me perdoe se eu não estiver pronunciando certo, tá? Eu prometo que eu ainda vou aprender tudo direitinho. Ah, eu vou mostrar a embalagem aqui para vocês, ó. Não sei se está meio escuro. Perdoem a qualidade porque é um vídeo, assim, bem rapidinho mesmo, de primeiras impressões. Ele é assim, gente, transparente, como os outros da linha, né? O frasco. Só que o líquido é bem transparentezinho. Então, você acaba até, ó, vendo o fundo do frasco, ó. Essas vaquinhas aqui dão um charme todo bonitinho, todo meigo para a embalagem. Aqui está o hidratante de 400ml. Eu achei que valia a pena mais esse daqui, né? Da promoção. E, gente, estou encantada com esse cheirinho. Já adianto que ele é bem doce, mas é um doce bem cremoso, bem delicioso, que dá vontade até de você comer o lugar onde você passou, sabe? É muito delícia. Tem que gostar de perfumes, de fragrâncias doces, gourmand e bem adocicada. De toda a linha, esse daqui é o que eu achei mais adocicado. Tem um cheirinho, gente, de sorvete de creme. Cheirinho também de leite condensado, de nata, uma coisa assim. A hora que eu borrifei, a primeira impressão assim, nossa, tem cheiro de sorvete. É muito cremoso, muito cremoso mesmo. O cheirinho de leite que eu sinto é como se fosse também um cheiro de leite quente. Sabe quando você está mornando ali o leite e, às vezes, você esquece e sobe? Ferve e sobe? Sobe aquele cheirinho? Para mim é o mesmo. Mas é muito delicinha. O hidratante, então, eu só passei um pouquinho. Não sei falar, assim, a hidratação. Sobre a hidratação e sobre a fixação. Porque, como eu falei para vocês, eu não tive tempo de testar, tá? Eles foram lançados hoje. É só minhas primeiras impressões referentes, assim, à fragrância, ao cheirinho, tá? O hidratante, gente, esse que tem mais, assim, um cheiro mesmo de sorvete, de nata, de leite condensado, de creme, sabe? O splash tem, mas o hidratante eu achei mais concentrado, esse cheirinho. E eu estou encantada. Encantada mesmo. Porque eu, gente, vocês sabem, né? Eu sou bem formiguinha. Amo esse cheirinho, assim, bem adocicados. Esse daqui já está sendo o meu favorito e, é claro, vai acabar rapidinho esse daqui. Conforme, gente, eu for testando mais, eu venho e conto para vocês. Eu vou usar mais durante a semana. Aí, nos usados da semana, quando eu gravar o vídeo, eu falo mais sobre, assim, a fixação dele. Essas coisas para vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijos. Fiquem com Deus e até a próxima.